100 dias sobrevivendo em uma escola de bruxos Eu sou o Goten e eu sou da casa da Grifinória Meu amigo Gabriel é Lufa Lufa E hoje nós iremos aprender vários e vários feitiças diferentes E também teremos aula de fone O que vai ser algo incrível Deixa o like e se inscreve no canal se você não quer perder mais nada Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten e já vai se inscrevendo no canal Também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa Pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente E ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em Seja Membro E olha, vou te falar Os emojis que você vai ganhar são muito maneiros Além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos Vocês vão me ajudar demais Ha, 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 acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma aí Bora pro vídeo Mano, olha isso aqui, galera Começamos os 100 dias na escola de bruxos no Minecraft Pera aí, quem que é esse cara aqui do meu lado, hein? Quem que é esse cara aqui na minha frente? E aí, Gabriel, beleza, cara? Sim, mano, tranquilo Mano, você tá preparado pra gente passar 100 dias na escola dos bruxos do Minecraft? Mano, eu tô preparadíssimo, galera Mano, só vamos, filho, só vamos Cara, eu não sei você, mas ó Aqui no meu inventário tem aqui uma varinha Que eu não sei o que faz Tem aqui um mapa dos marotos Tem umas quests e um inventário O que que faz aqui, esse inventário aqui? Deixa eu ver Eu acho que é só isso, mano Você não consegue abrir É Não consegue abrir só E nem as configurações Bom, ó Eu acho que a gente vai desbloqueando Ó, até tá falando ali embaixo, ó Investigue A gente tem que seguir a setinha Pelo que dá pra perceber, né? Mano, eu acho que tem que ir pra baixo É pra baixo É pra pegar a carta, mano É, vamos lá pegar a carta Aê, a cartinha A gente recebeu uma carta, galera Tipo, de... Pra gente ir pra escola de magia e bruxaria, né? Tá aí a cartinha Que maneiro, velho! Olha isso! Mano, deixa eu ver aqui Olha lá Lê aí, Gabriel, inglês pra gente, vai Não, inglês eu não vou conseguir Porque, né? Bom, galera O que importa é que a gente ganhou a cartinha, né? Sim, agora a cartinha Você tem como pegar ela? Agora Boa! Terminamos a primeira missão, cara E olha isso Eu tô feliz, hein? Eu também Mano, vamos dar uma olhada nessa casa aqui Porque ela tá muito bonita, mano Cara, eu não sei não Mas essa casa acho que é o mais sem graça do mapa inteiro Porque tem uma escola de bruxos Ó, a gente tem que seguir nessa direção aqui Porque tá falando que a gente vai pra Londres Será que a gente tem que sair lá fora, né? Acho que é, né? Vamos lá, então, galera A direção agora, Gabriel, é Londres, cara E eu não quero me perder nesse mundo gigante aqui Então vamos correr É, peraí É pra cá É pra cá É pra cá Beleza Vamos correndo, cara Mostra como é Ó, um ônibus roxo Caraca Eu acho que esse ônibus vai levar a gente pra Londres Eu acho que... Vamos ver Night Bus Night Bus É o ônibus da noite E aí, cara? Putz, esse cara parece... Nossa, que cara estranho E aí, cara, beleza? Ah, e aí? Ó, bem-vindo ao Night Bus É... Transporte de emergência para... Sei lá o que... De bucharia e magia O nome dele é Stan... Ah, não, cara Ele vai ser o... É o Stan... É o Stanislaus Schumpaik, galera Pede pra ir pra Londres, tá? Vai lá Vai, caraca A gente tá indo pra Londres, cara Vamos que vamos Uhul Beleza Agora a gente tá indo até um lugar chamado... É... Caldeirão Furado Boa Beleza Bem-vindos ao Caldeirão Furado Chegamos E cá... Esse é o Caldeirão Furado, né? Cadê? E aí, cara? Aqui, ó O que a gente faz aqui, hein? Beleza, obrigado Ah, eu acho que a gente tem que entrar aqui, cara Pronto, vambora Ó, e esse quadro aqui da velhona aqui Tá se mexendo? Tá se mexendo! O quadro se mexe! Aqui, ó, cara Comendo sei lá o que Maçã, não sei Nossa, que da hora, mano Os quadro se mexem, cara É, então a gente já tá chegando Tamo chegando, né? Beleza Olha aqui Agora a gente tem que dar uma andada aqui Por esse lugar, meu Meu A chaleira A chaleira tá voando Caramba, que da hora, mano Ô, ô, Gabriel Tá falando aqui, ó Ali nas missões Que a gente tem que ir até o beco diagonal Diagonal Alley Então, cara A gente tem que vir aqui Porque eu tenho certeza Ah, tem um Ah, ah, ah Mano Um gigante É o Hagrid Hagrid, mano Me dá um abraço aqui Converse com o Hagrid Tá escrito ali embaixo Me dá um abraço no Hagrid É, ô, Gabriel Ele não gostou muito do cena Ele te achou estranho, cara E aí, Hagrid, beleza? Pra você entrar no beco diagonal É muito fácil É só você bater ali no... No... Nos tijolos Beleza Tá, entendi Tá, eu tenho que bater nos tijolos Fala com ele aí, Gabriel Porque senão você vai ficar perdido, né, cara? Tá, faz as honras aí Ah, eu vou bater aqui Eita, bati aqui, ó F no tijolo Ó Tem que procurar outro Nossa Eita, peraí Tem que procurar... Ai, tá abrindo! Eeeeee, caraca, olha isso! Mano, eu não sei não Mas eu acho que já passou pelo menos uns... Um dia que a gente tá... Um ou dois dias que a gente tá aqui, né, cara? Será? Olha só, tá Tá, tá falando pra gente procurar o banco de Gringotts Mas, cara Tá, peraí Antes de tudo, Bial Vamos ler aqui, ó Tá falando pra gente buscar dinheiro no banco Então, sem dinheiro A gente não faz nada Nem no mundo bruxo Então, bora entrar aqui E aí, cara, beleza? Esse aqui é o cara pra gente conversar Ah, na verdade ele não fala nada Nem precisa conversar com ele Tá, olha A gente acha que tem que conversar com algum deles, Bial Deve ser o principal ali do meio, né? Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse amarelo, não é verdade Tá amarelo aqui Vamos lá, vai Primeiro você conversa com ele E vambora Preciso de dinheiro pra comprar material escolar Quero te dar a minha conta do banco Tá, eu peguei 250, mano E aí, você tá muito rico, cara Ah, eu preciso de dinheiro pra escola Isso 250 moedão de Gringotts Beleza, Bial Vamos usar todo esse dinheiro aqui Pra gente fazer tudo que a gente puder Aqui no mundo bruxo Olha A gente tem que comprar uma varinha Vamos comprar a primeira varinha? Vamos Então vamos, então vamos lá Ai, ai, ai Quero ver qual vai ser a minha, mano Na sua vai ser a pior de todas Brincadeirinha Vamos lá Aqui que compra varinha, né? Olá Ô, velhão Eu vou ser o primeiro Eu vou dizer que eu quero comprar uma varinha Tá, ok Eu tenho que pegar três caixas, Bial Ó, uma aqui Peguei uma Beleza Mas eu não vou encontrar Será que eu tenho Não, mas eu não vou encontrar aqui, Bial Porque eu não tô encontrando, não Aqui achei um Boa, é isso que você falou, então Falta o terceiro, Bial Cara, aonde tá a terceira caixa de varinha? Ô, Bial Deixa eu pegar primeiro Porque aí a gente vê a animação de um e do outro Cara, será que se eu subir nessa escada aqui Não tem alguma coisa, não? Bom, aqui em cima, não Mas que deve ter outras escadas, deve ter Ah, tá ali Tá muito foda de encontrar Beleza, vamos lá Vamos lá Vamos ver como é que é Como é que fica Quando eu pego a varinha Porque qual vai ser a minha varinha Eu não sei Beleza, ó Ele tá falando comigo Eu peguei as caixas Beleza, vamos lá A varinha escolhe o bruxo Nem importa Não importa o que, entendeu? Opa Olha aí Deixa eu ver como é que ela é Ela é maneira, hein Parece do outro Tá, agora eu tenho que ir pra floreiros e borrões, cara Isso que é Olha, eu vou dizer que fazer magia já Já consegue Soltou um negócio em roxo Será que ele fala Será que ele fala sobre a minha varinha? Fale mais sobre a minha varinha Ah, beleza Ó, parece que cada varinha, cada cor Tem alguma influência Entendeu, Bial? Por isso que a sua varinha pode ser diferente da minha A minha varinha é de madeira Não sei qual que tem a ver com ela, tá ligado? Bom, depois eu vejo mais com ele, então Beleza, vai lá, Bial Pegou as caixinhas aí? Peguei, peguei Beleza, vai lá, cara Agora é hora do Bial pegar a varinha dele E vai saber qual vai ser a varinha desse maluco, cara Aqui, ó Tá falando aqui, ó A gente usa cabelo de unicórnio Calda de fênix É, ele só usa três tipos Cabelo de unicórnio Calda de fênix, que é a mais rara E acho que coração de dragão Acho que é isso Beleza, então é só três tipos de varinha A minha varinha é muito maneira, cara E agora... Peraí, igual? Ah, então tá bom, então Beleza, Bial Agora a gente tem que ir pro Flores and Bloods Que em português é floreiros e borrões, galera Bial, eu tô com um pouco de medo desse floreiros e borrões ser ruim, mas... Let's go Não, a gente compra livro? Cara, floreiros e borrões? Sei lá, hein Deve ser, porque tem borrões no nome E borrões Nossa cozinha O que? Da varinha? A minha próxima é Madame Malkin Sabe o que é isso? A Madame Malkin, Bial Ela é basicamente a mulher que vende roupas Ah, eu acho que a gente compra o uniforme então, hein É, a gente vai comprar o uniforme da escola de bruxos lá, cara Então vai ser algo super maneiro É, então você podia ir mais rápido aí, né, cara Não, mas... Já foi, eu acho que não Bora, bora, bora Vai, bora Aqui, beleza Cheguei, madame E aí, beleza Eu preciso comprar o uniforme da escola Ó, o uniforme é o uniforme normal por enquanto Mais, Bial, mais... Ah, não, na real a gente pode comprar, ó A gente compra o... Ó, beleza Eu comprei o cachecol A roupa Gabriel, pega o... Em vez de pegar o cachecol, pega o chapéu, tá? Porque eu peguei o cachecol e a gente fica diferente Demorou Ó, a gente pode pegar aqui as calças Ou uma calça com suspensora Eu vou pegar uma calça normal, né Pelo menos era legal Pronto Aí, pronto Pronto, peguei Tá, agora a gente tem que equipar as roupas, mano Tá, as roupas a gente se mexe aqui mesmo na rua? No inventário No inventário No inventário Ah, estamos cinza Porque a gente não tem casa ainda, Biel Sim Ó, caraca O chapéu dele, galera Melhor do que a touca, hein É, concordo Melhor do que a touca, tá Se o chapéu fosse azul Biel, agora nós iríamos, sabe pra onde? Pra plataforma 9 e 3 cartas Só que, Biel, como a gente já passou alguns dias aqui Mais ou menos uns 3 dias aqui já Comprando coisa Passamos em Londres Passamos em sei lá o que A gente vai voltar pra... Vai pros lugares e tal Cara, hoje a gente vai ver se eu e meu amigo Gabriel Vamos ser amigos Ou a gente vai ser de casas diferentes Que nem esses caras aqui são da casa verde Será que a gente vai ser da casa vermelha, azul, verde ou amarela? Comenta aí qual sete que a gente é, beleza? Então, let's go, meus amigos Ah, cadê o Gabriel, hein? Galera, enquanto eu não encontro o Gabriel Dá uma olhada nessa loja diferentona aqui É uma loja com um cara tirando chapéu lá em cima Olha lá Vamos dar uma olhada aqui Bora entrar nela Aqui vende alguma coisa diferente Cara, esse lugar aqui é muito maneiro Olha isso E aí, beleza? Opa! Você pode me vender alguma coisa, sei lá Olha lá, ele vende feijãozinho com todos os sabores Eu vou comprar um Beleza, isso Obrigado, viu? Comprei Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou... Ah, aqui o Gabriel Que caralho ali, ó Caraca Boa, Gabriel Você desapareceu, cara Não desapareci não, mano Falei pra gente se encontrar ali no coiso Se encontrar com quem? Pra gente ir embora Saída é pra lá Tá, mas antes de eu ir lá fora Eu vou ter que fazer uma coisa E vou comer um feijãozinho de todos os sabores aqui, cara Foi mal Você comprou o feijãozinho? Comprei, cara Eu acho que eu comprei Cara, comi o feijãozinho Mas eu nem sei o que aconteceu Deve ter sido, sei lá Sabor de... Sabor de cocô de vaca Ih, credo Tá bom Let's go, Gabriel Olha, a gente tem que sair... Vamos lá, mano A gente tem que sair desse lugar Que aqui é o Beco Diagonal Agora a gente vai pra plataforma de trem Pegar um trem pra escola de bruxos Os caras estão comprando vassoura aqui Eu queria comprar o vassoura também E aí, moça? É, bom, ela já comprou a vassoura dela, né Olha essa vassoura aqui, cara Deixa eu ver Nossa, que massa, cara Cara, eu tava falando com o pessoal Será que a gente vai conseguir voltar pra cá Pra comprar, tipo... Nossa, e como comprar uma vassoura, cara Olha, é 3 mil Eu não tenho esse dinheiro É, a gente vai ter que... A vassoura aqui vai ter que comprar Ó, Biel A Fire... A Nimbus 2000 Que é a vassoura dos anos 2000 Ela é 2 mil A Nimbus 2001 Ela é 3 mil E a Firebolt Que é a melhor vassoura de todas É 4 mil Cara, que maneiro Biel, é com certeza A gente vai ter como voltar aqui Então tá bom Vamos lá, Gabriel A hora de a gente sair fora daqui, né Não deixa eu abrir agora Abrir o que? Eu quero abrir aqui Tá, mas é sair daqui Sai daqui Mas o que tá apontando pra cá, então, hein Ah, abre aí É, é Nossa, o tijolo saindo pra fora Olha isso, que da hora, mano Não consigo passar, será? Não, tem que esperar Maneiro, cara A animação é muito maneira Dos tijolos abrindo Bom, vamos lá Tchau, Hagrid Tchau, Hagrid Foi igual ao gigantão Até a próxima A gente se vê na escola de bruxos, cara Caraca, a gente vai pro meio da rua Biel, então não pega a varinha na mão Que pode dar ruim, hein O que esse cara tá lendo aqui? Sei lá, hein Ó, pombas saíram voando Foi mal, pombinhas Let's go, Biel Então, ó, vamos lá, cara A gente vai ter que seguir pra essa direção A gente tá indo no meio de Londres E você com um chapéu de bruxo É, mano Acontece Acontece, né Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê tinha acabado saindo mais rápido aqui, mas dava pra gente andar pelo lugar inteiro, então bom, chegamos na estação de King's Cross, ó, é pra essa direção aqui ó, tá apontando pra cá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, plataforma 934, inclusive a gente vai ter que ler, né, porque... Opa, pera aí, tem uns ruivos aqui, cara. Opa, esses ruivos eu conheço. Esses ruivos aí eu conheço também. Ó aqui, é o Rony. E aí, Rony? Galera, esse daqui pra quem não sabe é a galera do filme do Harry Potter, olha isso, que loucura. Ah, e aí moça, o que que eu posso falar com você, ah, como é que eu entro na plataforma? Ela falou que a gente tem que andar na direção da plataforma, é isso. Vai ir reto aí, vai lá você. Ah! Sumiu. Ah, minha vez, minha vez, minha vez, vamo lá. Funciona, é magia! Cheguei. Caraca, a magia funciona, cara. Ó. Ó o trenzão. A galera já tá aqui vestida já, tá bem, bem, bem arrumadinha. Ó o Neville, e aí Neville. Ó, meu nome é Neville Longbottom. Pera aí, o que que ele tá pedindo? Ah tá, ele me deu uma missão. Ih, apareceu pra mim também. Pra achar o sapo dele. Gabriel, vamo procurar o sapo dele, cara. Se você encontrar primeiro aqui, você me avisa, tá? Eu vou pra essa direção aqui. Beleza, cara. Vamo ver se a gente consegue, então, encontrar o sapo dele antes do Gabriel. Quem é esse cara aí? Cara, tem que encontrar o sapo do menino lá, galera. Será que vai ser complicado? Será que não vai? Oi, coruja. Ouro! Ouro gratuito! Ah, e aqui tem um bichinho. Ah, tudo bem, vamo dar uma volta aqui. E aí, cadê esse sapinho aqui, cara? Eu acho que eu vou dar uma volta, mas tô começando a imaginar que o Gabriel vai encontrar antes que eu, porque acabou ficando pro lado, do outro lado, né? Calma aí. Ah, cara, não vai me dizer que o sapo não tá aqui. Ah, não, só pode ser brincadeira. Eu não sei não, mas eu acho que eu vi o Gabriel aqui. Eu acho que ele deve tá pelo menos com alguma coisa. Oi! Achei! Tá em cima do trem. Mentira que o sapo tá em cima do trem. Parkour! Beleza? Vamos lá. Tenta pegar ela aí. Opa! E aí, sapinho? Peguei. Boa. Só uma, só uma. É só uma, só. Tá, vamo levar ela pra lá. Então, já com o Neville. Tá, aquele aqui. Aí, Neville! Ah, me joguei de cima do trem. E aí? Beleza. Deixa eu entregar pra ele. Beleza, peguei. Entreguei pra ele. Pô, tô indo pra aí, a gente já entrou no... Cara, vamo pegar o trem? Pra gente não se atrasar pra escola? Verdade. Vem cá, Gabriel! Corre! Tô indo, calma. Tô chegando, tô chegando. Corre, cara, pelo amor de Deus. Tá, o cara que a gente... É com esse cara aqui, ó. Com esse cara aqui. E aí, Zé. Beleza? Então, a gente quer ir pra escola. Ahn... Ok. É isso. É só entrar. Escolher um... Escolher um compartimento do trem. Ah, cara, a gente tem que pegar um lugar que não tem gente, hein. Tá lotado. É... Lotado. Opa. Aqui tá livre, aqui tá livre. Boa, boa, boa. Boa! Chegamos. Ai, ai, depois de ficar tanto tempo nesse trem aqui, eu tô cansado, hein. É, quero já chegar e achar qual que vai ser minha casa, porque eu quero dormir, mano. Cara, vambora que todo mundo saiu do trem já. Só a gente que não. Aí, abri. Aí, todo mundo saiu do trem já. Vamos conversar com o Hagrid. Ó o Hagrid, beleza? Aí, tá aí. Vamo ver. Ó, ele tá falando assim, lembra de mim do beco diagonal? Lembra o Hagrid? Como que eu vou esquecer? Agora, você vai ter que me seguir para seu primeiro ano na escola. No primeiro ano, a gente tem que pegar barquinhos e ir até a escola. Então, cara, isso vai ser muito legal. Muito obrigado, Hagrid. Eu acho que agora ele vai andar. Tá, a gente tem que seguir ele. Então... O Hagrid, assim... Já quero... Ah, tem mais números do primeiro ano por aqui, pelo jeito... Bom, não é aqui que eles estão, né. Eita, esse barrilzinho aqui. Ah, é pra comprar... Eita, comprei sem querer. Não é pra comprar, não. Ah, bom. Só pra ficar mesmo. Ó, o Hagrid tá falando que os botes ficam por aqui. Então, a gente tem que seguir ele. Tá bom, Hagrid. A gente vai seguir, sim. Que lugar bonito, né, cara? Pena que tá de noite. Então, mais um dia se passando no nosso catálogo. Mais um não, porque a gente ficou um dia no trem, outro dia aqui. Então, cara, já passou vários dias que a gente tá nesse mundo bruxo, hein. Vamos lá. Ó, vê o que tem. Ó, ele tá falando aqui que se você for da Grifinória, você é um cara corajoso. E vai ser, basicamente, dirigido pela McGonagall. Entendi, Hagrid. Muito obrigado. A professora McGonagall, né. Beleza. E no grande salão, a gente vai ser escolhido pra uma casa diferente. Cara, a casa deve ser tipo Grifinória, Sonserina. Que a Sonserina é pros caras que são mais ambiciosos, mais astutos. A Corvinalbiel, que é a casa azul, é a casa dos inteligentes e mais criativos. E a casa da Lufa-Lufa são dos mais amigáveis. E ele tá falando aí também que o nosso diretor é o Dumbledore. O nome do cara é Dumbledore. Caraca. Tá. Bom, eu só espero que eu caia pra uma casa legal. Ai, chegamos, cara. Finalmente chegamos. Foi da hora esse passeio de barco. Foi da hora esse passeio de barco que deu pra ver a escola inteira lá de baixo, cara. Sim, mano. Meu Deus. E ela é gigante. Ela é... Uou! Caraca, é um castelo gigante pra gente aprender magia, cara. E aí, mocinha... É, mocinha, não. Esse aqui é um cara. Olá, bem-vindos a Hogwarts. Os feitiços da matéria feitiços são praticamente possíveis para trouxas. É, bom, ele tá falando que se a gente for trouxo, que não é bruxo, basicamente, Biel, a gente vai sofrer as consequências. Esse cara da casinha... A casa verde, então, é dos malvados. É. Caramba. Porque eu não sou trouxa, sou trouxa. Não, é que trouxa é quem não faz magia, tá? Pra quem não tá entendendo, a situação é isso que não funciona. Tá, vamos logo, vamos subir no castelo e... Eu vou rápido, hein? Sejam todos bem-vindos ao novo ano na Escola de Magia e Bruxaria. Vocês serão selecionados na cerimônia. Mano, a gente vai ser escolhido pra casa... Vai você primeiro, tá? Tá, vamos lá. Ou será que tem que ir os dois? Vamos ver. Como que faz agora? F... Ah, tem que esperar meu turno. Acho que é você primeiro. Ah, sou eu primeiro? Aham. Sou eu primeiro. Beleza, agora eu serei selecionado pra minha casa. Beleza, então eu vou ter que responder as perguntas. Aham... Eu quero ser... E ó, tá escrito assim... How would you like to be known to story? O que é isso? Aham... O que você gostaria de ser o quê? O que você gostaria de ser na história? É, por exemplo... Wise é o quê? Wise é... É. W-I-S-E. Wise. Caraca, tá. Beleza. Opa! Ah, moleque! Crifinória, mano. Beleza. É o seguinte. Olha, todas as escolhas que eu fiz respondendo as perguntas foi porque era o que me interessava, entendeu, Gabriel? Por isso, responda com sinceridade pra você não ficar perdido depois, hein? Sim, vamos lá. Vamos lá, então é hora do Gabriel responder as coisas dele. Beleza, cadê você, Gabriel? Onde você tá? Ah, calma aí. Te achei. Cara, eu tô aqui, mano. No grupinho. Caramba. Olha, olha só... Você caiu na Lufa-Lufa, cara! Sim, mano. Beleza, o grupo é amarelo. Eu achei que você ia vir Grifinória. Ah, o Lufa-Lufa é legal. Não, né? Lufa-Lufa é muito maneiro. Ó, Bil, vem cá que eu tô vendo o Fred e o Jorge. Cara, esses caras aqui, se eu não me engano, eles fazem pegadinhas com todo mundo, então é bom tomar cuidado com eles. Sim, eu vou fazer pegadinha com eles. Ó, ele falou assim pra mim, Biel. Você acabou de cair na melhor casa de todas. Que é a Grifinória, né, no caso. Vê o que eles falam pra você. Deixa eu ver. Preciso falar com o pessoal da sua casa. Tá, eu acho que eu vou lá. Pera aí, tem um pessoal da sua casa aí? Eu acho que deve ter. Ó, o Harry! O Rony Hermione, cara! Caramba, e aí, galera, beleza? É o galera do filme do Harry Potter. Tá, ó, aqui tem... Essa daqui é a Shosheng, ó. É a japoneizinha que o Harry namorou. Ah, é. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o irmão do Rony. Mas eu não vou conversar com ele ainda não. Ó, Biel, é... Pelo que parece, todos esses caras que estão aqui na ponta das mesas, eles são meio que o pessoal que cuida da gente. O pessoal que é meio que líder do nosso grupo. Mas, Biel, vem cá, vem cá, vem cá, Biel. Vem cá que eu vou te mostrar um cara que eu não gosto muito, hein. Ó, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse loirinho aqui. Esse cara aí dizem que é o mais malvado de todos, cara. Sei não, hein. Esse cara tá ferrado aí. Isso sim. Deixa eu ver ele aqui, ó. Olha ele ali, ó. Beleza. Eu vou conversar aqui com o meu... Antes de tudo, deixa eu só fazer uma boquinha aqui, né? Porque a comida tá bonita, filho. Olha aí. Hum, é muito deliocha. Hum. Que deliocha essa comida aqui? Pessoal, aqui da minha casa. E aí, pessoal, beleza? O Biel, foi mal, mas na sua casa não tem torta. Não tem torta. Mas tem esse bolo gigante aqui, ó. Por que que na minha mesa... Ah, já ia falar que na minha mesa não tem feijãozinho, mas tem sim. Bom, vamos conversar então aqui com nossos monitores das nossas casas. E o meu, no caso, é da Grifinóriazinha. Então, oi. Ahn... Ó, o nome do meu aqui é Percy Weasley. Qual o nome do seu aí, Biel? Cedric. Cedrico? Beleza. Ó, parabéns por ser soqueado pra Grifinória. Muito obrigado. E eu vou ler exatamente o que ele disse pra mim aqui. Você tem valores, é corajoso e também tem muito cavaleirismo. Além de ser generoso e também ter bravura. Você caiu na casa de Godrico Grifinória. Que é comandado e respeitada há anos. Caraca, minha casa é boa, viu? Tá, agora a gente ganhou o mapa do Maroto aqui, ó. O mapa do Maroto. Então, eu abri ele aqui, ó. Ó lá. Então, vamos lá. Pra você abrir o mapa do Maroto, você pode encontrar... Você pode teletransportar pra várias áreas, Biel. Aqui tá aparecendo. Porque são coisas que dá pra teletransportar. Mas eu não vou me teletransportar agora, né? Vou fechar o mapa aqui. Fecho aqui. Ó, tá falando pra gente ir pro common room, Biel. Então, a gente vai se separar, cara. Mano, a gente vai lá pro nosso salão. Ah, não. Depois a gente se encontra. Eu acho que a gente vai ter aula junto. É, com certeza. Vamos ter aula junto, né? Então, vamos se separar por enquanto. Então, até a próxima, Biel. A gente se vê por aí, cara. Não acredito, galera. O Biel vai pra outro quarto. Ele não vai ficar nem no mesmo dormitório que eu. Então, tipo, a gente vai dormir em dormitórios diferentes. Fiquei aqui no nosso queridíssimo salão. E eu aprendi. Eu tenho uma nova missão. Ai, meu Deus. Um fantasma do nada, cara. Que susto. E aí, fantasma. Ah, beleza. Ele tá falando que o nome dele é Sir Nicholas. E ele é um fantasma. Eu posso fazer uma pergunta pra ele. Sir Nicholas. Vamos ver. Ele é um Potter... Ele é um Por... Pintigón. Não, o nome dele é Nicholas de Porpintigón. Agora que eu entendi melhor. E também, se preferir, chama ele de Sir Nicholas. Tá. Você é um fantasma? É, acho que tá bem claro isso. Que ele é um fantasma, né? Que ele é um fantasma da Grifinória. Ah, tudo bem. Valeu, Sir Nicholas. Ok. E eu posso conversar aqui com o Ron Weasley. Ron Weasley. É... E ele tá falando aqui. Você é um dos bons amigos de Harry Potter? É, parece que sim. Bom. Eu acho que agora eu posso aprender vários sentiços. E isso é uma coisa que eu quero fazer. Já que eu tenho uma missão, galera. Eu vou tentar fazer ela aqui. Porque, mano. Ela é uma missão que pode ser muito útil. Que é essa aqui, ó. Beleza. Eu vou ter que ir pra sala de Charms. Aprender o primeiro feitiço. Cara, eu acho que vai ser um negócio interessante. Beleza. Eu acho que a escola tá bem servida, nosso grupo aqui. Eita. Peguei um pomo de ouro. Tá bom. Tá legal. Ai, ai, ai. É complicado, né, galera. Tá, vamos subir aqui. Agora é só conhecer nossa cama e encerrar o vídeo de hoje, cara. Que triste. Olha. Nossa, eu vou muito ficar aqui. Aqui vai ser meu quartinho. Ah, dá pra ver. Tem visão aqui do castelo lá pra fora. Bom. Logo, logo iremos aprender feitiços. Aprender muitas coisas. Então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.